Fala galera do canal, tudo bem? O Santos vive dias melhores depois do rebaixamento inédito no Campeonato Brasileiro. O Peixe é o líder geral do Paulistão com 16 pontos conquistados. No entanto, o time de Fábio Carilli pode ser ultrapassado pelo Palmeiras. O rival da Barra Funda acumula 13 pontos, mas tem duas partidas a menos. No último final de semana, inclusive, o alvinegro praiano tropeçou fora de casa ao empatar com o Mirasol em 2x2. Depois de sair na frente do placar com o gol de Ainer, o Santos sofreu um empate. Na segunda etapa, William Bigode marcou pela primeira vez com a camisa alvinegro. Porém, no fim da partida, os donos da casa igualaram o marcador. O próximo compromisso dos comandados de Carilli está marcado para quarta-feira, 14, quando visita o São Paulo no Morumbis. O duelo está marcado para 19h30, horário de Brasília. Desde que assumiu a presidência do clube, Marcelo Teixeira vem negociando saídas e chegadas no elenco. Foram mais de 11 atletas contratados e alguns outros que deram adeus à Vila Belmiro. Dois casos, no entanto, aconteceram antes da nova gestão ter o controle. Emprestados para Cádiz, da Espanha, e Famalicão, de Portugal, respectivamente, Lucas Pires e Natan ainda são assuntos nos bastidores do Peixe. A dupla foi negociada depois de serem pegos na saída de uma casa noturna horas antes de treinamento no CT Rei Pelé. Os atletas ficaram afastados do elenco e em seguida deixaram o clube. Segundo o site Trivela, nem espanhóis e nem portugueses demonstraram interesses em comprar os jogadores em definitivo. O contrato de empréstimo de ambos é válido até o fim do mês de junho. O interesse do Santos é negociar os dois. Contratado em 2022 junto ao Boa Vista de Portugal, Natan assinou com o Santos contrato válido até dezembro de 2026. Com vínculo até maio de 2026, Lucas Pires é oriundo da categoria de base Santista. Ainda que os europeus não tenham comunicado à diretoria alvinegra se irão exercer as opções de compras previstas em contrato. Os laterais estão atuando com frequências nas equipes. Pelo campeonato português, Natan atuou em 17 partidas das 20 que o clube jogou, além de uma partida válida pela Taça de Portugal. Foram 11 jogos como titular e 4 como suplente entrando no decorrer do duelo. Já Lucas Pires prestou seus serviços ao Cádiz em 18 oportunidades pelo Campeonato Espanhol e 2 pela Copa do Rei. O ala esquerdo chegou a marcar um gol contra o Atlético de Madrid. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.